Minho, relata meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não estou do nada Tudo ele pode apagar, tudo ele pode apagar O sabão lava meu roxinho, lava meu pezinho Lava as minhas mãos, vai Jesus Pra me deixar de vinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não estou do nada Tudo ele pode apagar, tudo ele pode apagar